Gente, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, mas o Serginho com certeza já fez, né Serginho? Eu vou pela primeira vez em um jogo do Flamengo, não, pela primeira vez no Maracanã não, já fui. Mas pela primeira vez eu vou no jogo do Flamengo, na torcida do Flamengo. E você sabe que eu não sou flamenguista. Eu já fui de guerra, só que eu nunca fui no jogo do Vasco, que é, que é noitinho. É, então, eu já fui no jogo do Vasco, no Maracanã não, foi bem legal, inclusive. Mas eu nunca fui no jogo do Flamengo, na torcida do Flamengo. Ela vai ver o jogo do Flamengo, vai virar flamenguista na hora. Será que eu vou virar flamenguista, gente? Será que eu vou virar casaca? Não sei. Ô, gente, olha só. Olha só. Tem pra Giovana também. Não acredito. Pra Rafa. Abre, abre aí que eu tô gravando. Eu comprei e é tipo assim, a gente vai igual pro jogo. Ah, não, então legal. Eu gosto de quando a gente vai... Ai, meu Deus, meu Deus. O que foi, Rafa? Tá toda escrita Mengão Flamengo, meu Deus. Era nova, tá bolada. Gente, parece que eu sou muito fã. Eu comprei uma igualzinha pra mim, pra gente de par. Meu Deus do céu. Virou a casaca. Você vai com a blusa do Flamengo? Uma conquista. Uma conquista. Mais uma flamenguista na família. O jogo do Flamengo é só quarta-feira, gente. Então, por isso que eu vim fazer as unhas e tal. Hoje não é hoje, não. A gente só foi pegar o ingresso naquela hora que eu falei com vocês. Então, aguardem quarta-feira. Vocês vão me ver no jogo do Flamengo. Tchau. 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 O que é isso?